Primeiros passos na Wikipedia Frevo O frevo é um ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de Pernambuco. Sua música baseia-se na fusão de gêneros como marcha, machixe, dobrado e polca, e sua dança foi influenciada pela capoeira. Foi declarado Patrimônio Material da Humanidade pela Unesco no ano de 2012, sob a designação Frevo Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife. Surgido em Pernambuco no fim do século XIX, o frevo caracteriza-se pelo ritmo extremamente acelerado. Muito executado durante o Carnaval, eram comuns conflitos entre blocos de frevo, em que capoeiristas saiam à frente dos seus blocos para intimidar blocos rivais e proteger seu grupo. O frevo é a criação de compositores de música ligeira, feita para o Carnaval para proporcionar mais animação nos folguedos. Com o decorrer do tempo, o frevo ganhou características próprias. Da junção da capoeira com o ritmo do frevo, nasceu o passo. A dança do frevo foi utilizada inicialmente como armas de defesa dos passistas, que remetem diretamente à luta, resistência e camuflagem, herdada da capoeira e dos capoeiristas, que faziam uso dos porretes ou cabos de velhos guarda-chuvas, como uma arma contra grupos rivais. Foi da necessidade de imposição e do nacionalismo exacerbado no período das Revoluções Pernambucanas que foi dada a representação da vontade de independência e da luta na dança do frevo. A dança do frevo pode ser de duas formas, quando a multidão dança ou quando passistas realizam os passos mais difíceis, de forma acrobática durante o percurso. O frevo possui mais de 120 passos catalogados. Os músculos mais requisitados do frevo são os das pernas e do abdômen. A palavra frevo vem de ferver, por corruptela, frever, que passou a designar efervescência, agitação, confusão, rebuliço, apertão das reuniões de grandes massas populares, no seu vai e vem em direções opostas, como o carnaval, de acordo com o vocabulário pernambucano de Pereira da Costa. Divulgando o que a boca anônima do povo já espalhava, o jornal pequeno, vespertino do Recife, que mantinha uma detalhada sessão carnavalística da época, assinada pelo jornalista Oswaldo Oliveira, na edição de 9 de fevereiro de 1907, fez a primeira referência ao ritmo, na reportagem sobre o ensaio do Clube Empalhadores do Feitosa, do bairro do Hipódromo, que apresentava, entre outras músicas, uma denominada o frevo. E em reconhecimento da importância do ritmo e a sua data de origem, em 9 de fevereiro de 2007, a Prefeitura do Recife comemorou os 100 anos do frevo durante o carnaval. De instrumental, o gênero ganhou letra no frevo canção e saiu do âmbito pernambucano para tomar o resto do Brasil. Basta dizer que O Teu Cabelo Não Negra, de 1932, considerada a composição que fixou o estilo da machinha carnavalística carioca, é uma adaptação do compositor Lamartine Bavo, do frevo mulata, dos pernambucanos Irmãos Valença. A primeira gravação com nome do gênero foi o frevo pernambucano Luperce Miranda e Oswaldo Santiago, lançado por Francisco Alves no final de 1930. A primeira gravação com nome do gênero foi o frevo pernambucano, feito por Luperce Miranda e Oswaldo Santiago, lançada por Francisco Alves no final de 1930. Um ano depois, Vamos Se Acabar, de Nelson Ferreira pela Orquestra Guanabara, recebia a classificação de frevo. Dois anos antes, ainda com o codinome de Marcha Nortista, saia do forno o pioneiro Não Puxa Maroca, de Nelson Ferreira, pela Orquestra Vitor Brasileira, comandada por Pixinguinha. Ases da Era, de Ouro, do Rádio, como Almirante, numa adaptação do clássico Valsorinhas. Mário Reis, é de Amargar, de Capiba. Carlos Galhardo, Morena, de Sapucaia, o teu lencinho, vamos cair no frevo. Linda Batista, criado com vó. Nelson Gonçalves, quando é noite de lua. Ciro Monteiro, linda flor da madrugada. De Cinha Batista, não é vantagem. Gilberto Alves, não sou eu que caio lá. Não Faltava Mais Nada, Feitiço. Carmélia Alves, é de Maroca. Incorporaram frevos a seus repertórios. Em 1950, inspirados na energia do frevo pernambucano, a bordo de uma pequena fubica, delirando um cepo de madeira eletrificado, os músicos Dodô e Osmar fincavam as bases do trio elétrico baiano que se tornaria conhecida em todo o país a partir de 1969, quando Caetano Veloso documentou o fenômeno em seu Atrás do Trio Elétrico. Este texto pode ser encontrado em wikipedia.org. Wikipedia, a enciclopédia livre de toda a humanidade.